Música Música Você está começando a roubar uma cerâmica, o que você tem que dizer? Nós estávamos trabalhando com um senhor chamado Homero, amigo de Valle, e um senhor chamado Juan, pois ele não disse que ele fazia falta 3 caras, nós não tínhamos a mente nisso, que eles saíram por trás, ele tinha um motor, e ele disse a ele que ele levava, que ele comprava, nós não estávamos com a mente de roubar, e o senhor que chamou a juan, que é o que ele fora, é o Luís? Luís, é o Luís, o que? Poitero, Luís, poitero, porque ele não encaixou, que era levar ela por trás, então depois nós fomos a buscar dinheiro, que ele não tinha, ele disse ao homem que nós não tínhamos que dar a cerâmica, porque ele queria, porque ele levou 500 pesos por 3 caras. Então, ele levou a roubar e depois... Você levou a roubar? Nós, nós levou a roubar, porque nós não levou a roubar, então depois ele levou a roubar e levou para trás? Ele levou para trás, porque nós não levou 500 pesos por 3 caras. E você levou mais? Nós levou 1500 pesos por 3 caras. Nós não tínhamos a mente de coger nada. Ele levou por que ele levou a roubar e foi um vício, com um ponto que há seis caras. Para o vício, nós não coger nada, satanás. Mas o culpável foi Luís, o poitero da escola. Ele levou para trás. O poitero da escola, foi feri, peinado. E aí? 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 E aí?